Quem recebeu o auxílio emergencial indevidamente terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Segundo pesquisa, 3 milhões de pessoas se enquadram nessa regra e elas não estavam preparadas para este momento. A novidade trazida pela Receita Federal na declaração do Imposto de Renda de 2021 determina que alguns beneficiários devem devolver o auxílio emergencial sacado no ano passado. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 22 mil terá que entregar à vista cada centavo de tudo que recebeu indevidamente em 2020. Esta devolução estava prevista na lei que instituiu o auxílio emergencial. Todos os beneficiários que conseguissem outros rendimentos durante o ano teriam que devolver. A pessoa que está sem dinheiro no momento terá a declaração adiada até que consiga o valor e se não quitar os débitos perante a Receita terá uma dívida tributária.